Estou morando no recanto de sertão Onde a civilização não sabe que existe Moro num grande coração da natureza Onde o céu tem mais beleza e o galo canta triste Aonde eu moro minha luz é um lampião E a negra escuridão é a lua que ilumina Um simples rancho sempre foi minha mansão É de leia meu fogão e minha água vem da mina Minha piscina é o simples ribeirão E a minha televisão é um lindo amanhecer O meu tesouro é um cavalo turbilho E o meu ouro é o brilho E o luar vem me trazer As dependências do meu rancho de sapé Minha arma é a fé Que protege os dias meus Minha riqueza sempre foi minha saúde E a minha grande virtude É a fé que eu tenho em Deus O meu transporte ainda é um carro de boi Que tantas vezes foi Lindo tema de canção Onde os poetas misturaram com saudade Esse carro de verdade Em simples recordação Mas para o homem do mundo civilizado Sou ainda um atrasado Sem cultura e sem valor Pois neste rico paraíso de verdade Para ter felicidade Não precisa ser doutor Neste lugar feliz nasci Neste lugar feliz sempre vivi Parece até que Deus também nasceu aqui Não precisa ser doutor 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 Não precisa ser doutor